Música Esse dia o sol não raiou Não espero amanhecer Ela faz a lua brilhar A menina cheiro de flor Tempo gira ao seu redor Seja como for Sua mente pelo ar Homem de vácuas NINJA SKATE NINJA Nesse dia o sol não raiou Não espero amanhecer Ela faz a lua brilhar A menina cheiro de flor Tempo rata Vai tempo girar ao seu redor Seja como for Sua mente pelo ar Vou bem divagar Divagando pelo céu Hoje vai levar Onde as coisas são Eu vou ser o sol não raiou Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma